Maltinha, olhem só para este café Olhem só para este café Era bom que o jogo deixasse construir um café assim, não era? Pois era, era isso que eu queria ver Se eu conseguia trazer um café assim Começámos com uma pequena garagem Vamos aumentando Mesas cá fora Leones e o caraças Não sei o que é que isto vai dar Mas pronto, bora, vamos continuar o jogo Malta, entretanto Vamos ver o que é que isto vai dar Obrigado a todos por todo o apoio E bora, né? Este de internet café, malta Que é mais um simulador de porrada Do que outra coisa, né? Bora, vamos lá, então continuar Aqui não temos nada de novo Estamos com 4222 Deixa lá estar aí Ver se isto ainda funciona Ainda funciona Ah, precisas de fazer isso Não Já não preciso, malta Já não preciso Mas é engraçado Não é? E como é engraçado E como é engraçado A gente faz, não é? Ora Temos aqui A candonga Temos aqui Um teclado gamer Ah, não é? Ah, não é Inventário Ah, vê se montamos mais um PC hoje Oh, isto é jogos Olha o Hotel Business Simulator, malta Um jogo que eu já trouxe aqui no canal Vamos comprar Vamos comprar Ora Este Real Estate Simulator, malta Este aqui nunca trouxe Isto é o que? Isto é Isto deve ser tipo Resident Evil, não é? É, isto é tipo Resident Evil Ok Pá, de resto Acho que Temos tintas Ah, vamos comprar esta cena, malta F Ok Dá para É capaz de compor o nosso Staminé Pá, depois já vamos ver aqui Se compramos aqui mais alguma cena, não é? Temos também que pôr Um Segurança E acho que é até isso que a gente vai fazer hoje Ah Isto é para compor aqui Mas se calhar vamos compor primeiro lá dentro, não é? Vamos pôr para o inventário Ah, sorte Sério? Pickup Tens que ir buscar mais, não é? Tens que ir buscar mais Entretanto, tens que pagar a eletricidade Se calhar vamos já apagar a eletricidade Ah, mas para isso tens que ligar a luz, não é? Ah, isto está tudo Está tudo esquisito, meu Malta, está tudo esquisito Ah Employees Vamos já contratar Segurança Onde é que está o Segurança? Malta, contratei o Segurança que não existe Querem ver? Ah, mais O que é que agora quero fazer? Quero pagar Não tenho Não tenho eletricidade para pagar Ah, está aqui o Segurança Olhem aí Olhem, malta Temos Segurança Tirar já aqui um Print Screen, não é? Entretanto Temos que ir buscar mais cenas destas Para compor Acabamos de compor o chão, não é? Entretanto O que é que eu tenho mais no inventário? Deixa-me ver Aqui Ah, tenho aqui o jogo Vamos se calhar instalar, não é? Como é que isto se faz? Ah, install video games Use CDs Ah, estamos Zé, espera aí um bocadinho Isto está tudo cagado porquê, meu? Malta, porquê que isto está tudo cagado? Eu não tinha deixado isto tudo cagado Eu não tinha deixado de ficar isto tudo limpo Acho que sim, não é? Ora, snack, snack Vamos lá Vai, dá cá 60 paus Obrigado Calma Calma que já tens aqui gente para começar a usar As cenas As cenas Provar, 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 provar Aqui está tudo completo, não é? Está, este consome 20 kWh por hora E este consome 2 É, por isso é que tu pagas muito De De eletricidade, não é? Está Vamos comprar mais umas cenas para compor as paredes Onde é que está o gajo da kandonga que vende esta cena? Está aqui Agora, temos mais 6 Calma Zé, calma Calma Está 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 melhor Caguito, obrigado Aprove, aprovo e aprovo Obrigado, Zé E a cena dos PC, dos jogos, malta? E o CD diz que estou em Vistol Game Então, mas Malta, já vim Já vim ao inventário Bem, Zé Está-me a esperar aí O que é que ele Espera aí, calma O que é que o gajo roubou? Ah, sim, está bem Ainda não percebi nada Eu acho que o gajo ia sair sem pagar O segurança mandou-lhe uma cartuchada Mandou-lhe uma cartuchada E o dinheiro foi-se, não é? Deve ter sido E não tens nada Ah, espera aí Calma, calma, calma Ei, eu não estou a perceber Nada disto, malta Ah, drop Ok, se eu fizer É Ah Ok E agora Agora como é que eu tiro o CD? Espera aí, Zé Como é que eu tiro o CD daqui agora? Ei, eu não estou a perceber nada disto Obrigado Malta, alguém me consegue explicar O que é que se passa aqui? Não Se calhar só E agora como é que eu faço? Como é que eu fico? Ah, o CD só funciona aqui Ei, eu não percebo nada Malta, eu não percebo nada disto Ok, obrigado, Zé Acho que só funciona naquele computador, não é? Ei, aparem lá de tocar a campainha, meu Tá? Olha, olha, olha Ah, tem o dinheiro Malta, e o dinheiro? Olha lá, Zé É cada porra do dinheiro Tu deitas o gajo abaixo Ok, até o dinheiro E o dinheiro? Malta, e o dinheiro? Ei, eu não estou a perceber nada disto Queres uma bebida? Espera aí Ai, Zé Ah, vai tequilhar, meu Até o gajo foi-se embora Toma lá, meu Toma Ei, eu não consigo dar a bebida Ei, a malta Está tudo marado, meu Ei, agora deitei a garrafa fora Toma, Zé Ai, toma Ei, eu não consigo orientar Não me estou a conseguir orientar com isto Obrigado Malta, e o dinheiro? E o dinheiro? Alguém sabe o que é que aconteceu ao dinheiro? Ei, eu continuo a ser roubado Qualquer das maneiras Bom Vamos mandar vir mais coisas Vamos mandar vir já Um PC destes Vamos mandar vir Um screen destes Uma Office Desk Tá Vamos mandar vir Um mouse E falta-me uma cadeira, né? Pode ser uma destas Mil e sem paus Tá Obrigado Zé, dá cá a guita Obrigado Obrigado Snack, snack Obrigado Obrigado Toma Está cá o dinheiro Podias ter me mandado vir Era uma Uma lâmpada para aqui, né? Que está um bocado escuro Obrigado O que este Zé está à espera? Está à espera de usar o computador, não é? Com certeza Lobby Tá, podes ir Podes ir, Zé Podes ir Acá 600 paus Ahá Tá, provou É isso mesmo, Zé Pode tocar já baixo Aí, é Pucaraça Aí, calma, calma Obrigado Obrigado Ok, isto é o monitor Obrigado Eu não desempaquo Não desempaquo As coisas aqui, malta Porque isto depois dá Isto dá raia Olha aí, Zé Olha aí, Zé Agora, unpack Pelo coiso PC Unpack Ok, isto é a mesa A mesa fica nesta posição Eu não disse Eu não disse, malta Olhem o que aconteceu A porra do rato O rato já foi com os porcos, não é? Ah, fogo Acho que o segurança já cá não está Araças Bora, bora Vamos lá ver se eu consigo acabar de arrumar isto Ai, calma, Zé Calma Calma que eu já fiquei sem o rato Ah, FP Ah, olha aí, malta Que precisão Tá Agora, vamos aqui Equipe Teclado A cadeira Aí está Só falta o rato, não é? Ah, só falta o rato Vamos mandar vir outro rato, malta Isto não está fácil Ah, vamos mandar vir já um rato, gamer Bora Já que é para mandar vir e é Ah, obrigado, Zé Agora a pergunta é, malta Será que o dinheiro Está aqui de cima? Às vezes o dinheiro cai aqui em cima, não é? Mas não está Ah, e já foi roubado, malta Já foi roubado Ahn Vamos aqui dar aqui uma limpeza Estes gás são os porcos do caraças Aqui está limpo Está não Vem, vem, malta O nosso rato Vê se não ficas sem ele Ah, espetáculo Agora vamos ajustar o preço Ahn É É este 180 paus, malta 180 paus E é para quem quer Aqui está Vamos desligar A luz Para não estar a consumir Já tens aqui 617 Para pagar O último episódio E malta Eu disse que tinha ficado sem dinheiro É normal porque eu gastei essa 500 e tal Em eletricidade E nem sequer dei conta, não é? Bora Vamos Vamos dormir, malta Para jogarmos mais um dia Entretanto Estou a gravar isto No dia 1 Ahn Não sei quando é que vocês vão ver este vídeo, malta Mas Ahn Provavelmente será na quarta-feira Eu acho Hoje Portugal vai jogar Malta Espero que tenham estado a acompanhar Espero que Portugal tenha ganho Pelo menos é isso que a gente quer, não é? Bora Fazer dormir São É uma da manhã Vamos dormir 6 horas Dormimos até às 7, não é? É isso É isso mesmo Vai Você acompanha a cama, não? Aqui Não temos nada Tá Temos que apagar a eletricidade Acho que é por aqui, não é, malta? Para a gente pagar a eletricidade Ou acho que o gás da eletricidade está para aqui Ah, o gás da eletricidade está aqui Não temos aqui nada para pagar Malta, não temos nada para pagar Estranho Vamos levar mais uma coisa destas de snacks Bora Agora A loja é Para aqui, não é? Para este lado É pá, eu estou sempre oé baralhado Ok, segurança está aqui Viu? Aí, já está tudo cagado outra vez Já há aqui dinheiro de cima Pronto Já ficaste sem as bebidas, não é? Ah não Estão ali no chão Tens que ligar a eletricidade Tá Eu não sei como é que tu não tens eletricidade para pagar Mas Não dá para pôr aqui Ah Já deu, já deu, já deu Boa Aí está Já temos malta para entrar Faça favor senhor Faça favor de entrar Se calhar Pomos também a A porta malta São mil paus Vamos pôr a porta Ok, já temos um Ok, já temos um para usar Estamos aqui Então, não estava aqui Ah não, era um gajo Já pedi comida, né? Queres uma bebida? Obrigado Tu Tu queres um snack Toma lá Um snack Dinheiro Dinheiro Ah, vimos de pintar As paredes também Não era malta? Tínhamos de pintar Estas paredes aqui E não tens aqui Coisas para compor Deixa lá ver Aprove Aprove Ah senhor Quero um snack Está, obrigado 60 paus Este quer uma bebida Vamos lá Só tens mais uma Está cá a guita Temos aqui mais malta Para aceitar Está Vamos comprar ali Mais uma cena De bebidas, né? Bora Eu não percebo Malta Eu não percebo Isto fica meio esquisito Queres uma bebida? Espera aí Toma Obrigado Mas afinal Não há ninguém Não há ninguém Ah, a malta A pira Ok, aprove E aprove Vamos já apagar O O guarda, né? 270 paus Obrigado Ah, nossa Esta malta Já vai a fugir Com as coisas É isso É isso mesmo É isso mesmo Põe o computador Ao contrário Está, não está? Está Obrigado, senhor Temos que também Depois dar upgrade Nestes PCs Snack Um drink Ei, a Zé Calma Snack Drink Drink Vai Está muito dinheiro Aqui temos mais 200 paus Agora Temos aqui mais Malta Para usar o computador Provar e aprovar Obrigado Mais 24 dólares Estes aqui estão Isto aqui acho que é lixo Não é malta? E capdice Não está cá nada Vamos até este fora Que isto não está aqui a fazer nada Lixo Temos Temos aqui mais um Olha, olha Este gajo É, dá cá a guita 90 paus Malta Havia aqui Dinheiro no chão O dinheiro desapareceu Obrigado, Zé Será que é o Será que é o Coisa que fica com o dinheiro E põe aqui numa caixa Não Não, aqui não tem nada Eu sinceramente ainda não percebi Malta Não sei se vocês já perceberam esta cena Mas pá Digam aí nos comentários Que eu sinceramente ainda não consegui perceber Como é que isto funciona Vem que este Zé está nervoso Provar e aprovar Bora, vamos tentar Vamos buscar este aqui Aqui Open Pick up Já está, não é? Pronto Não sei se dá mais dinheiro Se não dá Aliás, vamos deixar ficar isto aqui, não é? Que é para a malta saber qual é o jogo que ali está Ora Provar E aprovar Deixa-me ver Foi neste aqui, não foi malta Que a gente instalou Ah, foi neste Este está a quanto? Está a 16,80 Este está a 16 Não sei se dá mais dinheiro Mas não percebi Obrigado Mais uma hora Mais lixo Este quer um snack Olá Zé, obrigado Caguita Isto também está tudo cagado Está a funcionar Deve estar Bora Tens mais de 7 dólares Vai Dá cá Zé, dá cá Chuta para cá Obrigado 12 minutos 25 Vamos buscar mais uma cena para compor Malta A ver se a gente acaba de compor as paredes Ah, já não tem cá mais Já fechou Já fechou, malta Bom, mas se calhar Podemos compor É o Podemos pintar É as paredes Espera aí Calma, calma 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 Que isto é muita cena Para fazer ao mesmo tempo Bebida Vamos lá Zé Dá cá a guita Obrigado Aceitar E aceitar Tu Queres uma bebida também? Vai Vamos lá Senta a pau Zé Obrigado Então Não se decidem vocês E não tens ninguém Obrigado Olha-me este gajo O meu Tem que ser eu Malta Tem que ser eu Obrigado Tem que ser eu A fazer de segurança Afinal que eu tratei o segurança Que não faz quase porra nenhuma Drink Ai 60 pau Zé Ai Mais um Mais um Cadê a guita Zé? Ah malta Assim não dá Eu tenho a segurança Que me está a roubar a guita Zé Dá cá a guita Zé Dá cá a guita Onde é que está a guita Malta? És tu que tens a minha guita Ai O caraças Bom Eu queria ainda pintar as paredes no episódio 2 Deixa lá ver se eu consigo Ah Shop Pude não Onde é que é malta? Era aqui não era? Ou tenho que comprar lá em baixo na candonga Eu acho que só posso comprar na candonga né? Ah Ah Eu acho que só posso comprar na candonga Lobby Ok Obrigado Zé 600 pau Aqui não tens mais ninguém Não Malta Eu não consigo perceber Não consigo perceber onde é que o dinheiro vai ficar É este Zé que fica com o dinheiro Malta não sei Eu não consigo perceber Eu não consigo perceber Obrigado Temos mais 3 Obrigado 75 Tá Mais 189 Este quer uma bebida 10 É Vai Obrigado Tá Aprovo e mais Está ali também Tu queres um snack Vamos lá Um snack 60 paus Este quer pagar Mais 8 Mais 94 Estamos a fazer muito dinheiro Malta Olhem para isto Temos mais 55 Vamos aqui dar mais uma limpeza Estes gajos são uns porcos do caraças Estes gajos são uns porcos do caraças Isto está difícil Isto está difícil Malta Bom Se calhar Próximo episódio Deixa lá ver o que é que temos aqui Room 2 Room 2 Já está Room 3 Room 4 Não sei se vale a pena Se calhar compramos mais um room Não é? Na sério Estavas mesmo à espera que eu tivesse distraído Não é? Estavas mesmo à espera que eu tivesse distraído Tá Pronto Caraças É não sei malta Tanto eu vou ver o que é que a gente faz Não sei Já saias daí não? Estás aí há tanto tempo a jogar Vás ali para fora Vou ter que desligar a porra da luz É verdade E a luz? Malta Já tenho aqui contas para pagar Deixa lá ver Por que é que eu não tenho luz para pagar agora? Estranho não é? Pagar este Aqui Não tínhamos nada Mas pronto Agora tu achas estranho É não termos a luz para pagar Agora mais 450 Aqui temos mais 68 Ok Ok Vou dar aqui esta limpezazinha Como deve ser Bora Fica assim é? Pelos vistos Malta o dinheiro é que eu realmente não sei Não é? Mas calhar melhor desligares a luz Porque está a consumir Não é? Não há necessidade Desliga Fecha Fecha E Bora Né? Já Este é o gajo da Este é o gajo para Para apagares a luz Mas não tens nada para apagar Aí as E6 Daí faz favor Que eu quero passar Hã? Tenho que bater Vou ter que ir à volta Né? Basicamente Estás-te a me dizer Ah vai à volta Já que tenho que ir à volta Já que tenho que ir à volta Este já ficou sem guita É tal cena malta Eu não preciso de fazer isto Eu já não preciso de fazer isto Mas é giro pá É giro Ó Mais um Mais três Oh meu Deus Bora 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 Let's go Let's go Bora Vamos lá dormir Bom Malta Obrigado até por terem assistido A mais um episódio De Cyber Club Simulator Espero que tenham gostado Malta Não esqueçam de deixar o like E subscrever o canal Fiquem bem Um grande abraço E até ao próximo vídeo Fui